Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Novela Gênesis, capítulo 32, 4ª, 3 de março. Terá é ferido. Dove e Ekur lutam até o fim. Zolari faz um enorme sacrifício para salvar o príncipe. Diante dos invasores, Morabi implora para não morrer. Kisari recupera a memória. Ekur e Lugali encontram Sunuabum, o líder dos amoritas. Inlila reencontra o filho. Terá encontra Abrão. O menino descobre que o pai se casará com Nadi. Ibicim nota a troca de olhares entre a rainha e o general. Ibicim decide vigiar a rainha. Nadi se veste de noiva. Lamacy se arruma para o casamento de Terá e a sacerdotiza. Nidana descobre que terá o pai do filho de Danina. Lugali segue a rainha. Terá fica triste com a ausência da família no casório. Iafa e Lamacy se casam em uma festa popular. Danina bebe muito e revela seu segredo. Amat fica atordoada. Ekur e Enlila se preocupam com o posicionamento do rei. Kisari recupera a memória e desmascara o rei. Desolada, Amat acaba caindo em um rio. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri